Dez minutos. Senhor presidente, na verdade o senhor entendeu errado o que eu disse. Eu disse que quando o senhor me pediu que o deputado Pedro passasse à frente, eu disse não tem problema, porque ao sexo frágil nós podemos deixar passar à frente. Para essa deputada, o sexo frágil, na verdade, são os homens. São extremamente dependentes. E eu concordo, porque dizem que a mulher é o sexo frágil, mas essa mentira é absurda. É, isso aí. O que me traz aqui à tribuna no dia de hoje, tem que ter cuidado aqui com a luzinha verde, agora eu reparo a luzinha verde. O que me traz na tribuna aqui no dia de hoje, é uma reflexão que eu gostaria de fazer frente às notícias que nós estamos tendo aí nessas últimas semanas em relação ao debate da saúde. Essa última semana várias denúncias têm sido colocadas nos meios de comunicação, nos jornais, na grande imprensa. Nós ouvimos falar da crise do hospital de Saracuruna, onde um rapaz, aquele rapaz que passou por seis unidades de saúde e acabou atendido numa última unidade municipal, também teria passado por Saracuruna, não foi atendido. Nós ouvimos falar de uma senhora, e eu estive na sexta-feira no hospital de Saracuruna, fui chamada por servidores, quando aconteceu o problema, quando a senhora foi colocada viva numa gaveta para pacientes que já tivessem chegado ao óbito, ela foi examinada por um médico, e é necessário dizer que o médico que a examinou é um médico de cooperativa, não foi um médico estatutário, um médico concursado, um médico que tivesse passado por um processo de seleção, um médico com uma formação de hospital público, não. Foi um médico de cooperativa, profissionais que são tratados como se fossem meras peças de reposição, profissionais que são tratados como sem nenhuma política prioritária de formação, de treinamento, de capacitação. E como o clima dentro do hospital hoje meio que é um clima de produção em série, a paciente foi analisada dentro desse clima, dessa lógica de produção em série, e acabou viva, empacotada, num plástico preto, imobilizada dentro de uma geladeira do hospital de Saracuruna. Como se não fosse pouco, no dia seguinte, também um senhor de 81 anos foi para essa emergência, e chegando lá morreu na porta antes de ser atendido. A imprensa está fazendo um grande alarde disso, eu acho bom que faça, eu acho bom que faça, e acharia melhor ainda se a imprensa fosse a vários outros hospitais e mostrasse como a população do nosso estado é atendida, não só nos hospitais municipais, estaduais, mas inclusive na rede privada, inclusive no setor hoje privado, que tem convênios com o sistema único de saúde. Tudo acontece menos a prioridade aos pacientes e à população que precisa desse serviço. Mas existe uma grande propaganda, e inclusive o secretário estadual de saúde foi, após esses episódios, ao hospital, declarou uma intervenção e disse que a partir de agora o hospital de Saracuruna vai funcionar plenamente. O diretor responsável por tudo o que aconteceu não foi exonerado, permanece lá. Os servidores não foram chamados para se informar o que está acontecendo. A Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, não foi chamada. Pelo contrário, a deputada enfermeira Regiane, cumprindo o seu papel constitucional, esteve no hospital, foi tentar saber o que estava acontecendo no hospital, tirou algumas fotos e foi quase que agredida por um funcionário do hospital que obrigou-a a apagar fotos do seu celular, conforme está dito nos jornais do dia de hoje. O que por si só já é um grande absurdo, o que por si só já merecia que essa casa fizesse um pronunciamento em defesa das prerrogativas constitucionais da deputada enfermeira Regiane, como de qualquer outro deputado que, cumprindo o seu papel constitucional, tenha que fazer uma fiscalização. Queria ver mandar eu apagar alguma coisa dentro de qualquer lugar. Queria ver, como fizeram lá em São Gonçalo, se não ia parar todo mundo na delegacia. Porque eu acho que o deputado tem as suas prerrogativas e tem que fazer valer as suas prerrogativas. Nós brigamos pelas prerrogativas constitucionais que nós temos. Então, existe um debate em torno da saúde, existe um debate em torno dos rumos do hospital. E foi colocado também pela imprensa nessa semana a questão da regulação das vagas dos hospitais. Por que esses pacientes chegam graves nos hospitais e por que esses pacientes não conseguem ser levados para outros hospitais de referência, onde eles possam ser atendidos dentro da especialidade para a qual eles estão acometidos naquele momento. Como foi o caso do rapaz que andou as seis unidades de saúde e não conseguiu que a regulação o levasse a tempo para uma vaga onde ele pudesse ter um neurologista, ter uma cirurgia e não ter entrado no estado tão grave quanto o que ele entrou. E aí nós fomos pesquisar no sistema CFM, que é do governo, são dados do governo, e nós vimos que para esse ano a verba que tem para organizar a regulação, a central de regulação, são R$ 882 mil para o ano todo. Nós estamos em setembro, entrando em outubro. Sabe quanto até agora o governo gastou com a central de regulação, que é o coração do sistema de saúde, que é onde tem que funcionar para existir uma harmonia no encaminhamento de pacientes, para leitos, para ambulatórios, enfim, o sistema de regulação, o coração do sistema de saúde. Então, de R$ 882 mil que o governo teria para gastar, até agora, até esse mês, o governo gastou R$ 564. Não, não fiquem... É verdade, R$ 564, menos do que um salário mínimo. em todo o ano passado, a regulação dos hospitais teve do governo estadual R$ 4 mil. O coração do sistema único de saúde no estado do Rio de Janeiro teve do governador Sérgio Cabral no ano passado R$ 4 mil. e nesse ano, até agora, o Cabral gastou R$ 500 com o sistema de regulação. Vocês querem saber quanto que o governador Sérgio Cabral gastou para alugar dois carros, dois carros... Como é que é o nome do carro? Dois carros pajeiros. 4 por 4, contratação de... Tipo utilitário, contração, 4 por 4, zero quilômetro, ano 2011 e 2012, blindagem nível 3, pajeiro. O governador Sérgio Cabral gastou R$ 1 milhão, R$ 260 mil, para dois carros, um para ele e outro para a segurança dele. R$ 1 milhão, R$ 260 mil, o governador gastou de carro para ele. Mas para a regulação, para o coração do sistema único de saúde estadual, o governador Sérgio Cabral gastou R$ 500. Isso demonstra como o povo desse estado é prioridade para o governador Sérgio Cabral. Isso demonstra o peso que o governador Sérgio Cabral dá para a vida dessa mulher que foi parar na geladeira. Isso demonstra o peso que o governador Sérgio Cabral dá à vida desse senhor que morreu na porta do hospital de Saracuruna. E que aqui, para vocês, eu vou dizer, não é novidade. Porque em qualquer hospital que se for nesse estado, qualquer hospital, nós vamos encontrar pessoas passando pela mesma angústia dessas pessoas que estão morrendo na porta do hospital de Saracuruna. Mas não para por aí. Nós fizemos uma pesquisa, quando a gente viu aqui o valor do carro do governador, nós fomos fazer uma pesquisa em relação a outros carros. E nós descobrimos que só existem várias empresas, nós vamos olhar essas empresas, várias empresas ganhando muito dinheiro. tem uma chamada Velox, Velox Transrio. Só de carros para essa empresa de aluguéis foram 28 milhões 949 para full log transporte, 16 milhões 515. E não são carros, não são qualquer carros. Tem, por exemplo, um contrato aqui, dessa Velox, que foi feito pela Secretaria de Obras. É um contrato novo, que começou agora em setembro. Dez carros Citroën C4 Palace. São carros de luxo. Eu quero saber por que é prioridade para o governo do Estado ou para as secretarias, seja a Secretaria de Obras, seja a Secretaria Militar da Casa Civil, fazerem contratos com carros de luxo. Então aqui tem um contrato da Velox Transportes e Serviços com a Secretaria de Obras, que custou R$ 556.200. São dez carros Citroën C4 Palace. Tem um outro contrato da Subsecretaria Militar da Casa Civil, que é um contrato novo para o ano de 2012. Início da vigência, janeiro de 2012. R$ 1.779.000,00 o total. São 32 veículos. Por quê? O que explica que as secretarias precisam contratar carros de luxo ao valor de R$ 1.000.000,00? O que explica que, no total, só nas quatro principais empresas, nós tivemos aqui uma contratação de R$ 16.000.000,00? Por que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro tem que pagar R$ 3.000.000,00 em aluguel de carros de luxo? E o coração do sistema de saúde, que é a regulação, esse ano tem só R$ 500,00? Então, aqui, vamos parar de palhaçada. Primeira coisa que tem que... Esse negócio é tão indignante que tem que parar de palhaçada. Aquele secretário de saúde que está lá na televisão, do lado do diretor do hospital de Saracuruna, dizendo que vai resolver a vida lá das pessoas, que agora vai estar tudo certo, tem que parar de palhaçada. Para concluir, tem que parar de indignidade, porque quem gasta R$ 500,00,00 com regulação, e gasta mais de R$ 20.000.000,00 num contrato, R$ 28.000.000,00 no outro, e só de carro para o governador Sérgio Cabral, gasta essa soma aqui de R$ 1.260.000,00, vai dizer que está preocupado com o povo que vai resolver o quê? Isso é uma palhaçada. O que o governador Sérgio Cabral está fazendo é uma palhaçada, é uma indignidade. Se houvesse dignidade nesse estado, esse secretário de saúde já teria caído. Se tivesse dignidade nesse estado, o diretor do hospital de Saracuruna já teria caído. Se tivesse dignidade nesse estado, todas essas empresas aqui, que estão ganhando dinheiro em nome da saúde, da vida do povo do estado do Rio de Janeiro, já teriam sido presas, e esses contratos aqui já teriam sido terminados. Então vamos parar de palhaçada, de discurso republicano, na televisão, dizendo que está a favor da saúde do povo. Porque esse circo que está montado em cima dos hospitais é só para fortalecer a entrada das organizações sociais. Então eu quero só demonstrar concluindo, demonstrar a minha indignação com esse tipo de palhaçada, que ainda tem meios de comunicação que botam para o povo ver, mas que na verdade estão colocando, porque também estão ganhando dinheiro do estado para enganar a população do nosso estado em relação ao que objetivamente está acontecendo na área da saúde e com as finanças do nosso estado. Muito obrigada, seu presidente. Beijo.